Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Ué, não tem ninguém aí pra nossa aula? Opa, tem gente aí sim. Opa, quem tá aí? Fala o seu nome pro tio. Não ouvi, fala mais alto. E tá tudo bem com você? E você, tá preparado pra nossa aula de hoje? Certeza? Você já marcou a presença na aula? Você curtiu a nossa aula, compartilhou a nossa aula e escreveu seu nome nos comentários? Hum, marcou o sininho das notificações pra não perder nenhuma aula? Então tá beleza, hein? Presença marcada. Então agora você já sabe o quê? É isso aí! Pega o seu caderno, lápis e borracha, porque hoje, hoje tem aula sim! Opa! Olha quem tá fazendo aniversário hoje, quem? Matheus Gervásio. Matheus, feliz aniversário! Que tudo que há de bom em ti seja triplicado. Volte em forma de bênçãos e sonhos realizados. Feliz aniversário! Seja muito feliz hoje e sempre. Parabéns, Matheus! E o que você vai aprender com o tio na aula de hoje? Hoje você vai aprender sobre as paisagens naturais e as paisagens transformadas. Vamos lá! Só que antes, o quê? Não esquece de fazer a atividade do livro, tá? Qual atividade? Lição 6, página 22 até a 28. Vamos lá! Lição 6, página 22 até a 28. Olha só! Depois que você fizer a atividade, tem que fazer o quê? Isso aí! Tirar uma foto do seu dever e mandar pro tio corrigir, tá? Se por acaso você ainda não tem o livro, papai, mamãe, entre em contato com o tio por esse número de WhatsApp, que o tio vai explicar como adquirir o livro, tá bom? Não esquece, tá? Fez a atividade, manda foto pro tio, tá bom então? Então vamos lá! Agora presta atenção, hein? Vamos lá? Prestando atenção no tio? Então vamos lá, hein? O que é a paisagem? Paisagem é tudo aquilo que nós conseguimos enxergar. A paisagem das cidades são os prédios, as casas, as avenidas movimentadas, os comércios, não é? Entre outros. Quando a cidade foi construída, foi feita uma mudança na paisagem, que havia naquele local. Existem dois tipos de paisagem, paisagem natural e paisagem modificada ou paisagem humanizada. É isso que você vai aprender com o tio na aula de hoje. Paisagem natural. A paisagem natural é formada pelos elementos naturais, como montanhas, cachoeiras, florestas, não é? É uma paisagem natural porque não tem nenhuma modificação feita pelo homem. Então se a paisagem não tem modificação feita pelo homem, é uma paisagem? Isso aí, natural. Paisagem transformada ou paisagem humanizada. Vamos lá! A paisagem humanizada ou transformada é aquela que foi modificada pelo homem na necessidade de construir casas, prédios, fábricas, avenidas. Essas construções que o homem realiza são denominadas elementos humanizados. Viu a diferença da paisagem natural para a paisagem transformada? Então tá beleza, hein? Agora, pessoas e as paisagens. Vamos entender? Olha só. As pessoas e as paisagens. As pessoas modificam a paisagem natural em um lugar para poder viver ali. Elas constroem casas, fábricas, ruas, avenidas, estradas, fazem plantações, pastos para a criação de animais. Tá vendo como que o ser humano transforma a paisagem natural? Só que, para isso eles derrubam árvores, retiram as plantas, afastam os animais, não é? Que vivem ali na natureza e até modificam alguns morros ou vales. Olha só como essas paisagens têm que ser modificadas com atenção. Por quê? A gente não tem o direito de destruir o que ali existia. A gente tem o direito de morar, de construir a nossa casa. Mas com cautela, a gente não pode destruir tudo, tá? Vamos ver algumas paisagens? Olha essa. Essa paisagem, que paisagem é? Da onde é? É o Parque Estadual Chichová Chapuí, em São Vicente, São Paulo. Fala, Putil. Essa aí é uma paisagem natural ou uma paisagem modificada? Isso aí é uma paisagem natural. Lá atrás tem uma paisagem modificada, mas essa aqui é natural. Olha essa. Cachoeira do Grajaú, Reserva Florestal do Grajaú, no Rio de Janeiro. É uma paisagem natural ou uma paisagem modificada? Isso aí. É uma paisagem natural. A Bela Arquitetura, Teatro Municipal do Centro do Rio de Janeiro. Bem preservado, sim. Essa paisagem aí, ela é natural ou modificada? Isso aí. É uma paisagem modificada. Igreja e o Largo de Santa Efigênia, no centro da cidade de São Paulo. É uma paisagem natural ou uma paisagem modificada? Isso, mandou bem. Paisagem modificada. Baía de Guanabara, presta atenção. É uma baía oceânica localizada no estado do Rio de Janeiro. Ela é uma paisagem natural ou modificada? Natural, né? Lógico que o homem vem modificando aí algumas partes aí. Que não está sendo legal. Depois dá uma pesquisada. O que está acontecendo com a nossa Baía de Guanabara? Tá? Opa! Agora! Que momento é esse? Fala pro tio. Isso aí. Momento da atividade. Tá preparado? O seu caderno está aí do lado? Tá? Certeza? Então tá beleza, hein? Pega o caderno. Olha só. O tio quer que você faça essa atividade no caderno. Tá? É pra você treinar a sua escrita. Você vai copiar no seu caderno bonitinho. Como tá aí, ó. Você vai colocar o seu nome. A matéria. O título da matéria. Tá vendo? Vai copiar. Aqui vai escrever a atividade. Vai copiar normal. Aqui, ó. Tá vendo que aqui tem uma paisagem? O tio não quer que você faça uma paisagem igual. O tio quer que você crie. Isso aqui é uma paisagem natural. Você vai criar a sua. Tá bom? E aqui, ó. Você vai dizer o que tem nessa paisagem. Tá? Essa outra paisagem. É uma paisagem modificada. Você também vai criar a sua. Tá? Tá vendo? Essa paisagem aqui foi o homem que construiu modificando essa. Tá vendo? Aí aqui você vai dizer, ó. Depois que o homem derrubou as árvores e construiu os prédios, a ponte. O que que aconteceu? Entendeu? Então vamos lá. O tio vai explicar de novo, ó. Aqui você vai desenhar uma paisagem natural. E vai dizer o que que havia, o que que tem nesse local. O que que havia nesse local. Depois, essa paisagem mudou. O homem mudou ela. Você vai criar as mudanças. Tá? E depois você vai dizer, depois que o homem derrubou as árvores para construir o que? O que que você desenhou? Você vai fazer pro tio. Tá bom? Terminou a atividade? Manda foto pro tio corrigir, tá? E aí? Fala pro tio. O que que você achou da aula de hoje? Foi fácil? Você entendeu o que que é paisagem natural e paisagem modificada? Entendeu? Então tá beleza, hein? Então agora você vai fazer a atividade do livro. Lição 6, página 22 até a página 28. Tá bom? Fez a atividade? Manda foto pro tio. E se por acaso você não tem o livro, papai, mamãe, entre em contato com o tio e pede o livro pro seu pequeno, tá? Não esqueça que o livro agora pode vir com a sua foto na capa. É só a mamãe e o papai avisar, tio, eu quero com a foto do meu filho da capa. Que o tio vai colocar a sua foto na capa. Tá bom? Olha como vai ficar bonita essa capa com a sua foto. Tá? É, ainda não acabou. Calma. O tio também deixou essa atividade pra você fazer. E aonde ela tá? Tem um link aqui embaixo do vídeo. Pede ajuda aí o papai e a mamãe pra baixar a atividade e imprimir. Aí você vai fazer. Fez a atividade. Manda foto pro tio. Tá bom? Podia poder corrigir. Uma outra forma de baixar a atividade é pegando a câmera do celular e mirando esse QR Code. Que você baixa a atividade pelo telefone. Tá? E o que você não pode esquecer? De seguir o tio nas redes sociais. No Facebook, no Instagram. E tá escrito aqui no YouTube pra não perder nenhuma aula. Tá? Então não deixa de seguir o tio. Porque é lá nas redes sociais que o tio sempre põe um recadinho pra vocês. Tá bom? Então agora um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!